E aí, B.A. na área e hoje eu trago o Terrantes, que é um simulador de uma vida de formiga, galera Muito da hora, muito da hora aí E é um jogo muito bom pra criançada também, né, pra poder se divertir aí Aqui você vai seguindo a missão, é bem simples, né, você vai seguindo as missões aqui Levando uma vida de formiga, aumentando o ninho Dando de comer a rainha E aqui a gente vai, é bem intuitivo, o jogo já te mostra o que evoluir, o que fazer Você vai progredindo e salvando o seu ninho na vida de formiga Muito bacana, capítulo 1, vamos nessa, vamos ver Vamos fazer umas missõezinhas básicas aqui Lembrando sempre, galera, que aqui você sempre tem dicas de novos games Para Android e iOS E lembrando que sempre O link pro jogo tá na descrição, beleza? Vamos fazendo aqui, vamos melhorar o nosso ninho E o lance também é aumentar a população, né, fazer as guerreiras, fazer as operárias Fazendo uma plantaçãozinha de fungo É, vamos fazer uma plantaçãozinha, minha filha aqui tá gostando Levando uma vida de formiga, galera É, vamos fazer Vamos trabalhar, vamos deixar a formiguinha trabalhar No mais, galera Não esquece de deixar o like, compartilhar pra ajudar E eu fui, valeu, galera, valeu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá.